A polémica estalou entre os autarcas no processo de descentralização, ponto central do programa do Governo. O objeto até de um pacto de regime entre o PS e o PSD foi vertido num acordo com a Associação Nacional de Municípios. Parecia a solução, mas aí começou um problema que pode comprometer esta ideia. Mas acho que é uma imagem de um perte de mão. Vale mais que muitas assinaturas. Foi o primeiro dos acordos de regime entre Rio e Costa. A descentralização. Sendo cumprido estes passos, nós teremos descentralização para as autarquias locais e posteriormente, em função do estudo, em função do que vier a ser feito, a descentralização depois para outro patamar. O que nós desejamos é que a descentralização seja feita com bom senso e em consenso. Faltaram as duas, acusam agora os críticos de um acordo que na prática estava já a ser negociado entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios. Ao fim de dois anos em que parece que fizeram muita coisa e não fizeram mais nada do que uma folha de Excel e umas aproximações ao que dizem ser uma descentralização e que não é mais do que a transmissão de umas tarefas para o poder local, apresentam um mapa onde nenhum dos dados bate certo. Socialista, presidente do Conselho Metropolitano do Porto, o autarca de Gaia é cáustico quanto ao acordo feito para uma gestão de proximidade em áreas como a saúde ou a educação. Em vez de ambicionarmos coisas importantes, como gerirmos o horário do centro de saúde, abrirmos o centro de saúde até mais tarde, melhorarmos a oferta formativa, participarmos numa lógica de equidade em políticas sociais de habitação ou de transportes, o que nos dizem é que vamos pagar o pessoal da limpeza e de resto não podemos tocar em mais nada. Nenhuma Câmara será obrigada a exercer qualquer competência que não tenha vontade de exercer, mas todos nós temos a noção que Portugal é dos países mais centralizados da Europa e não por acaso também daqueles que têm menor nível de desenvolvimento. Parem de chamar a isto de descentralização, chamem-lhe outra coisa qualquer, tarefeização, empandeiramento de responsabilidades para as câmaras, transformar as câmaras em meros pagadores de salários, que é verdadeiramente aquilo que vai acontecer, agora não digam é que os municípios vão ter milhões. Milhões sem os quais o próprio Primeiro-Ministro vaticinou o fracasso do processo. O processo da descentralização fracassará se o Estado transferir atribuições e competências sem conferir aos municípios os meios necessários humanos, de equipamentos financeiros para que eles possam exercer essas competências, mas fracassará também se, pelo contrário, o Estado acabar por ficar com encargos que não têm depois condições de lhes dar continuidade. Aquilo que nos estão a propor de, entre aspas, descentralização para a Vila Nova de Gaia orça em muito menos do que aquilo que o Estado gasta com as mesmas competências. Segundo o Autarca, 8 milhões de euros a menos. E Vítor Rodrigues não é quem reage de forma mais violenta à proposta concreta de descentralização. No Porto, Rui Moreira admitiu mesmo que a segunda maior cidade do país pode, em protesto, deixar a Associação Nacional de Municípios.